Oba! Bom dia, 11 horas da manhã. 11 horas e estamos começando bem na hora, gente. Bem na hora, desta quarta-feira, dia 26 de setembro. E eu chego pra fazer companhia pra você e a gente vai ficar juntinho aí até as 11 e meia da manhã. Olha que legal, que bom, né? E olha, pessoal, o tempo continua seco, as temperaturas lá em cima, o mirado do ar lá embaixo. E por isso eu quero reforçar aqui pra você que em dias assim é preciso beber muita água. Então, tome água, tá? Pra evitar que a saúde peça socorro. Os meteorologistas estão falando que vem chuva por aí. Falaram que vinha ontem, acabou não vindo. Mas enquanto ela não chega, bom mesmo se prevenir. A senhora que tá em casa não gosta muito não, porque essa poeira, tudo, esse pó, isso tá... Limpa tudo, de repente tá tudo danado outra vez, né? Mas se vem uma chuva, vai acalmar tudo. Pode ficar sossegado que vai acalmar muito. Bom, e você já deve ter ouvido algum dia alguém dizer assim, ó, aquela famosa frase Pai e mãe não são aqueles que colocam um filho no mundo, mas sim aqueles que criam e educam. É, é verdade. E eu estou dizendo isso porque hoje nós vamos falar sobre adoção. Adoro falar sobre adoção, é muito bom. Um tema que ainda gera muitas dúvidas entre as pessoas. E eu vou te mostrar a história do Ian. Olha a história do Ian, é muito linda. Um garotinho que foi adotado por uma família e que transformou a vida da Márcia e do Vanderlei. Eles mudaram totalmente. Até aí tudo bem, né? Só que essa relação deles não parou por aí, não. E se transformou em gibi. E como está estampado nas páginas, logo os pais perceberam que o Ian não escutava. E descobriram que o pequeno tinha problemas cognitivos que bloqueavam o desenvolvimento dele em relação a outras crianças. Mas isso não diminuiu nem um pouco o amor e a alegria desse casal. Mas fica aí. E daqui a pouco eu te conto essa história, é muito bonito. E eu quero que você venha com a gente, que você sabe que você pode falar com a gente aqui ao vivo pelo nosso Zap do Bem. É, falar sobre essa matéria. Dê a sua opinião. Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp nesse número que está aparecendo aí na sua tela. E você também pode comentar as nossas reportagens lá na nossa página do Facebook. E claro, se estiver trabalhando, não tem uma TV por perto, corre lá para o nosso portal de notícias, SBT Interior. Clique no link para assistir a gente aqui. Como eu estou muito ansioso para ver essa matéria, mas muito ansioso mesmo, eu vou chamar agora. Ah, já vou chamar. Fabiano, vou chamar a matéria agora. Pode ser, Fabiano? Ah, vou chamar. Vou chamar porque eu quero ver matéria muito bonita, muito, sabe, uma história de vida legal. E eu quero conhecer um enredo de família que virou história em quadrinhos. É que a Márcia e o Vanderlei, personagens da nossa história de hoje, já estavam juntos há 24 anos. Só que eles sentiam que faltava algo para complementar a família. Alguma coisa estava faltando. Porque quando decidiram adotar uma criança, aí não faltou mais nada. Tudo se transformou. Roda a matéria! Eu tinha dois meses de vida quando fui adotado e conheci minha família. Como sei, meus pais me contaram que foi assim. Primeiro, eles escolheram o meu nome. É Ian. Significa a graça de Deus. A história que ganhou as páginas do Gibi escrito por Cíntia é real. Ela foi baseada na vida do Ian e dos pais adotivos dele, Delei e Amácia. Uma família muito bonita que a gente fez questão de conhecer pessoalmente. E nada melhor do que conhecer esse enredo por quem também protagonizou essa história. A mãe do Ian. Foi ela quem alimentou no coração o sonho de ter um filho. Chegou a engravidar várias vezes com a ajuda de médicos. Mas por causa de complicações durante a gestação, acabou perdendo os bebês. Só que o instinto de mãe ainda permanecia dentro dela. Foi então que decidiu adotar uma criança. Uma adoção de risco. O assistente social ligou numa sexta-feira dizendo que tinha uma criança de risco. E que se eu queria. Ah, claro que eu quero. Eu quero, quero sim. Que não sei o que. Tá, você vai trazer aqui agora? Como que é? Sabe aquela loucura toda? Aí ela falou, não, calma. Mas você não quer nem saber o sexo. Ah, qual que é o sexo? Nem queria saber qual era o sexo. É o meu filho. Naquele dia, eu senti que era meu filho. Que ele ia chegar. E eu não quis nem ver foto. Não quis ver nada. A gente quis como se fosse nascer mesmo. Aí quando ela descobriu o rostinho dele, você acredita que ele sorriu? Ele sorriu, aí era meu, era nosso. Não teve jeito. É uma realização. Eu consegui ser mãe. E ser mãe do Ian é maravilhoso. Ele te abraça, ele vai, ele pega você, ele te leva. Ele é muito carinhoso. Claro que ele é birrentinho também, como qualquer outra criança. Mas ele é muito carinhoso. É o filho que você sonhou. É o filho, é mais. O Ian é muito mais do que eu sonhei. Numa adoção de risco, é difícil saber quais os problemas que a criança vai apresentar. Porque muitas vezes elas são geradas por mulheres que são dependentes químicas. O medo paralisou o delay. Mas foi preciso vencer as inseguranças para ganhar o melhor e mais aguardado presente. O Ian. A gente tinha já vários anos só, né? Por mais que a gente queria, assusta. Mas logo que viu o Ian, a gente já derramou e aí foi tudo maravilhoso. E como está estampado nas páginas do Gibi, logo os pais perceberam que Ian não escutava. E descobriram que o pequeno tinha problemas cognitivos que bloqueavam o desenvolvimento dele em relação às outras crianças. Mas isso não diminuiu nem um pouco o amor e a alegria de Márcia e Delay em relação ao menino que hoje tem 5 anos de idade. Hoje ele escuta, né? Tudo. Hoje ele escuta tudo, né? Ele só não entende ainda. Mas ele já escuta no meu tom, no seu tom. Só que ele está aprendendo a entender e a dificuldade dele é neurológica. É de aprendizagem de nada. Tem. Tem um fator neurológico. Tem uma lesãozinha no cérebro dele, na parte cognitiva. Então ele tem essa dificuldade em aprender a falar. É na parte da fala. Porque ele é muito esperto. Ele sabe o mamar, ele sabe a mamadeira da água. Se ele quer comida, ele te leva no prato. Ele sabe se comunicar. Ele só não consegue falar ainda. Isso a gente vai fazendo terapias e terapias até chegar, se Deus quiser, o dia que ele vai conseguir falar. E também, se ele não conseguir falar, não tem problema. Hoje eu faço tudo para ver ele bem. Porque ele tem já as dificuldades dele, então a gente tem que facilitar mais o caminho dele. É o que a gente tenta fazer, eu e a Márcia e os familiares. E a família, sim, é muito essencial. Ian pode ainda não ter desenvolvido a fala. Mas com certeza, tira nota 10 no quesito coração. Amoroso e cheio de alegria para dar e vender. Hoje, ele mostra que a comunicação não depende de palavras. E que esse afeto de família ainda pode servir de exemplo para muitas outras pessoas. E render muito mais do que uma história em quadrinhos. E aí, Márcia, você falou uma coisa tão linda, né? Quando a primeira vez que ela viu o Ian, ele sorriu para mim. Ser lindo, ser de mãe. Essas histórias me tocam muito, todo mundo sabe. A maioria já sabe que eu sou filho adotivo. E tive um amor tão grande dos meus pais. Então, parece até que eu estou me vendo aqui nessa reportagem. Parece até que eu estou me vendo nessa reportagem. É lindo, gente. É lindo. Bom, mas vamos lá. Para falar um pouquinho mais sobre adoção, nós convidamos o promotor da Vara da Infância e Juventude de Aracatuba, Dr. Joel Furlan. Vem para cá, Dr. Joel. Por gentileza. Para a gente tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Como vai, doutor? Primeiro, agradecê-lo, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Que bom. O senhor que tem feito um trabalho tão bonito sobre isso. E hoje, a gente sabe que existe uma lista de espera para pessoas que estão na fila para adotar uma criança. Isso no Brasil. Estou falando no Brasil inteiro, né? Mas sabemos também que existem crianças em abrigos que passam anos e mais anos para serem adotadas. Então, eu começo perguntando isso. Por que isso acontece, Dr. Joel? São alguns fatores, né? O primeiro é que, de uma maneira geral, os casais idealizam uma criança perfeita, né? Diferente desse casal mostrado na reportagem. Um segundo fator é que, para que essa criança seja adotada, precisa ser esgotado todo um caminho para que ela permaneça na família de origem, né? Então, isso muitas vezes leva tempo. Já foi muito pior, mas hoje a situação é muito diferente. A Aracatuba, por exemplo, nós já tivemos 120 crianças acolhidas e hoje nós temos apenas 12. 120? 120. E hoje temos 12? 12. Olha só, então o Aracatuba é um exemplo para o Brasil nesse sentido. A nossa rede, né? Ela começou a funcionar muito bem. Então, todos os órgãos se conversam, se reúnem e é dada uma definição ao destino dessa criança muito rápido. O tempo da criança é diferente do adulto e ele não pode esperar como os adultos, né? Então, assim, quanto antes você resolver a situação, muito melhor para essa criança ter um futuro promissor. Ok. Nós temos, quando nós fomos para as ruas, para saber qual é a dúvida do povo, aquelas pessoas que, de repente, tem uma dúvida aí na cabeça sobre esse tema. E já tem uma pergunta de um telespectador. Vamos lá? Meu nome é João Luiz, sou de Aracatuba. Gostei de saber por que adotar uma criança demora tanto tempo. E aí, doutor? Esse é o grande dilema, né? Na verdade, hoje não leva tanto tempo. Leva se você quiser um bebê. Normalmente, elas querem uma criança branca, sem nenhum problema físico. Então, assim, elas idealizam o filho. Esse é um problema. Demora justamente por quê? Esse casal, para adotar, ele precisa ser verificado a situação. Se ele tem ou não tem condições. Então, é preciso um caminho, um cadastro, uma avaliação. Uma triagem. Uma triagem. Nós não podemos entregar a criança para qualquer pessoa. A gente precisa ter a certeza de que esse casal, ou essa pessoa, porque pode ser uma adoção de uma pessoa, tenha condições de cuidar dessa criança. E o outro lado, como eu já falei, nós precisamos saber se a família de origem não tem condições, de fato, de ficar com essa criança. Porque nós investimos na família de origem, que é a história de vida dessa criança, que tem que ser mantida. Somente é levada para adoção quando não tem possibilidade de permanecer na família de origem. Daí esse tempo que é variável. Ok. Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Pode rodar. Meu nome é Daniel. Eu queria saber até que idade a criança pode ser adotada. Na verdade, não existe idade, né? Nós podemos separar dois tipos de adoção. De 0 a 18 anos, na vara da infância e juventude. Acima de 18 anos, na vara de família normal. Então, uma pessoa de 40 anos pode ser adotada por outro. Não existe um limite, desde que tenha 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado, que é uma idade que a lei considera biológica. Quantos anos? 16 anos. E diferença? É, entre o adotante e o adotado. E o adotado. A lei considera uma idade, um tempo biológico que seria para a reprodução, né? Então, até 18 anos, na vara da infância e juventude. Sim. Acima de 18 anos, na vara de família. Que bom. Doutor, vamos dar um tempinho aqui, que eu vou dar um recadinho. E nós vamos continuar com esse bate-papo nosso, tá bom? Só um minuto, por favor. Vamos lá. Bom, gente, deixa eu dar um recado legal aqui, ó. Ah, esse recado é maravilhoso. Birigui agora está hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui. O Super Mufato, gente. Eu falo com orgulho do Super Mufato. O maior centro de compras da cidade. Além da labeda Mufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a quatro Fiat Mobi Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site. O novo hipermufato Birigui inaugurou. Está confortável, está prático, está completo. É o maior centro de compras da cidade e está cheio de ofertas. Batata doce, R$ 0,38 o quilo. Maçã, fujimanga, tome melão amarelo, R$ 1,98 o quilo. Mamão, papaya, quilo. Tangerina, quilo. Uva, red globe, R$ 500,00, R$ 2,98. Ovos brancos com 30 unidades, R$ 8,98. Filé de tilápia. Copacol, R$ 400,00, R$ 3,89. Aproveite e concorra a quatro carros e zero quilômetro. Mufato Birigui, o hipercompleto. Opa, vai lá conhecer o Mufato Birigui, o hipercompleto. Rua Bandeirante 711. Mufato faz bem feito. E agora a gente vai dar uma pausinha aqui, bem rápida para o intervalo, mas você não sai daí não, tá? Porque daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Gibi do Ian. E eu te mostro como que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho. E a gente continua com o promotor da Vara da Infância e Juventude daqui de Aracatuba, Dr. Joel Furlan, para a gente tirar mais dúvidas. Se você tiver a sua, faça a sua pergunta. Dá tempo ainda, ok? Volto já. Bom, estamos voltando, 11 horas e 19 minutos. Dr. Joel, gostaria que o senhor ficasse aqui comigo, tá? Para a gente assistir, nós temos mais, vamos mostrar um pouco mais dessa matéria. Mas antes, deixa eu dar um toquezinho aqui, ó. Eu estou olhando, que coisa bonita essa história aqui. Olha só, aqui no WhatsApp. Também, só que você não mandou o nome, meu amor. 9421 é o final do seu telefone, você já sabe com o que eu estou falando, né? Também adotei um bebê muito doente há 28 anos atrás. Aí eu levei ele no pediatra e ele nos disse, vocês adotaram um velório. Pode fazer o velório dele. Ah, meu Deus do céu. E com muito amor, ele foi curado e hoje está com 28 anos. Ela mandou a foto do filho, ela e o filho. Não vou conseguir mostrar hoje, mas eu aproveito que amanhã eu mostro para você. Tá bom? Você que mandou. Só que você esqueceu de mandar o teu nome. Manda um nomezinho para a gente depois, tá bom? E a cidade de onde você é. Legal? Bacana, gente. Muito bom. Bom, e olha só. No começo do programa, a gente mostrou que a Márcio e o Vanderlei já estavam juntos há 24 anos. Só que eles sentiam ainda que faltava algo para completar a família. Foi então que decidiram adotar um filho. E essa história até deu vida a um personagem de um gibi, ó. O gibizinho está aqui. Mostra aqui, Dedé. Eu vou te mostrar como é que eles foram desenvolver esse trabalho. Vamos acompanhar agora, juntos com o promotor, Dr. Joel Furlan. Vamos lá, roda a matéria. O lugar preferido do Yanga e o destaque no gibi. Hoje, aqui dentro de casa, ele tem a piscina da bolinha, né? Que vem no gibi, que é a capa da revistinha. Vocês podem perceber que é um escarregador, mas uma piscina de bolinha. Então, a gente quis buscar isso. Que hoje, a ideia dele, o gosto dele é a piscina de bolinha. Entrar na casa dele sem experimentar essa brincadeira é praticamente impossível. E quando ele chama, claro, a gente obedece. Sobrou até para a dona Romilda, a avó do Yanga. Cintia é publicitária e decidiu escrever a turma do Yanga, depois de se apaixonar por essa história de amor do garotinho, que conquista todos com um simples olhar. Foram três meses de criação do projeto até o resultado final. Logo que eu conheci a família, eu vim ouvir as histórias, entender o que era possível ser passado, porque o gibi vai atingir tanto adultos quanto crianças. Então, o texto precisava ter essa linha tênue, né? Não daria para ser nem tão infantil e nem um texto tão direcionado para adultos. Então, ele teria que atingir a família, teria que ser um texto para a família, para que o pai e a mãe pudessem ler. A história em quadrinhos mostra toda a equipe de profissionais da saúde e coleguinhas que ajudam o Yang a se desenvolver a cada dia. Quando a Márcia descobriu que o Yang não ouvia, né? Ele tem surdez severa nos dois ouvidos, a Márcia foi procurar tratamento. Ela procurou tratamento fora, procurou tratamento em Bauru, em São Paulo. E ela foi procurar recursos para que o Yang pudesse evoluir, para que ele pudesse ter acesso a tudo que uma criança da idade dele tem. Então, a gente retratou no gibi essa evolução, claro que de forma mais lúdica, mais resumida, mas a gente queria mostrar essa evolução do bebezinho que chegou e como ele foi evoluindo com a família, com os cuidados, através desses recursos que a medicina dispõe. E tudo isso por meio de pesquisa, por meio da luta dos pais em promover para o Yang o acesso a tudo que fosse possível. Segundo Cíntia, é possível sim que o gibi ganhe novas edições no futuro. Mas para os pais corujas, o que importa mesmo é continuar ajudando o Yang a adquirir conhecimento e qualidade de vida, voltando o coração sempre para o amor e a alegria. Ele estava sendo preparado para mim e eu estava sendo preparada para ele. Isso eu falo sempre, então as pessoas às vezes ficam meio repetitivas, mas é verdade, eu tenho certeza disso. Esse período todo que eu fiquei tentando, ou que vinha e não vinha, era para chegar a ele. Ele tinha que ser nosso, ele tinha que ser da minha família. Ele é muito amado, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pela minha família. Ele é muito querido. Então, ele tem uma luz que é gigante. Eu tinha que ser mãe do Yang. O Yang, para mim, é tudo. É uma paixão. Depois que ele veio, eu curto muito ele. É que nem eu sempre falo, a gente chega cansado do trabalho, tudo. E na hora que ele vem, ele dá esse sorriso, esse abraço. E aí você desmonta, você... É tudo de bom. Tudo de bom. Você pega ele para caminhar aí na lagoa, ele vai na frente. É muito gostoso. É uma sensação maravilhosa. Muito bom, gente. Lindo o amor de vocês. Lindo o amor dessa família maravilhosa. Só para completar, a Selma é que mandou para a gente, falando do Lucas, que é o filho dela. Então, a Selma agora mandou o nome direitinho. É a Selma, ela é de Aracatuba. E o filho chama a Lucas. Ela colocou assim, Hernandes, olha como a gente se parece. Amanhã eu vou mostrar vocês dois, tá bom? Pode ficar sossegado no programa de amanhã, ok? E olha só que interessante. A ideia é que esse gibi que você viu aí, chegue a outras crianças e famílias. Recentemente foram distribuídos em uma escola municipal de Aracatuba, 300 exemplares. E em breve, uma outra escolinha também vai receber a história do Ian. E a gente continua o nosso bate-papo com o doutor, promotor da Vara da Infância e Juventude de Aracatuba, doutor Joel Furlan. Doutor, a gente aqui do SBT Interior acompanhou dois casos de bebês abandonados na nossa região, só nesse ano. O que é crime? E eu quero que o senhor explique pra nós como uma mulher grávida, que de repente não queira ficar com o filho, o que ela deve fazer para entregar o filho de modo que ela não seja punida por isso. É muito bom essa oportunidade de fazer esse esclarecimento, porque as pessoas não têm a ideia de que a mãe tem o direito de entregar a sua criança. Então, ao invés dela ter deixado na rua, ter deixado na porta de alguém, ela pode simplesmente procurar a equipe técnica do fórum e entregar a essa criança. Lá no fórum? Lá no fórum. Não acontece absolutamente nada, pelo contrário. Ela vai receber apoio, vai receber orientação, acompanhamento, para saber se aquela decisão é realmente o que ela quer. E aí essa criança vai ser formalmente entregue a um casal cadastrado de maneira rápida, segura, e isso é o ideal, e não que ela entregue para terceiros ou que ela abandone essa criança. Olha só, gente, tá vendo aí? Por isso que é bom trazer quem conhece, né? A Elisângela mandou um atos aqui pra gente, a Elisângela falando o seguinte, que ela tem a guarda de uma criança, a guarda definida de uma criança, e ela queria conseguir adotá-la. O que ela pode fazer? Eu não posso dar uma resposta fechada, né? Em tese é possível, né? Existem alguns casos de adoção ilegal, né? Que é o que se chama adoção à brasileira. A mãe entrega a criança para um vizinho, para um conhecido, ou a mãe vende essa criança, aí essa família pega, aguarda, né? E depois, na verdade, tenta a adoção. Se não for caso de adoção irregular, de adoção à brasileira que a gente diz, em tese ela pode conseguir a adoção, se a família concordar, ou se não tiver pai, mãe, o que eu oriento ela a procurar? Ou a promotoria de justiça ou a defensoria para obter esclarecimento. Tá, então repetindo aí pra você, Elisângela, você tem que procurar a promotoria de justiça... Ou a defensoria pública. A defensoria pública para esclarecer como foi isso e evidente que você pode conseguir, segundo o doutor Joel aqui, tá bom? Então, tem mais alguma pergunta por aí? Dá tempo? Não? Bom, que pena, doutor. Não dá tempo de mais nada. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Agradeço muito. Eu que agradeço. O doutor Joel Furlan. E se você ainda ficou com dúvida, pode mandar sua pergunta para o e-mail do doutor, que ele responde, viu? O endereço eletrônico é esse que está aparecendo na tela. Põe aí pra gente o endereço eletrônico do doutor Joel Furlan, para que você possa saber. Mas eu vou falar aqui, ó. Furlan, arroba, mpsp.mp.br. Às vezes você quer perguntar algo, não tem problema nenhum, ele se disponibiliza a responder. Ok? Bom, e agora é aquela hora que você fica aí em casa com água na boca e eu também aqui. Sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da avó. Hum, já bate até uma forminha. E a hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó, um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da avó tem uma novidade pra você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio, que tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado da comida da avó e levar esse sabor pra sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 1836210976. Vou repetir, 1836210976. Não perca tempo. Ligue, mas ligue mesmo. Comida da avó, o verdadeiro sabor mineiro, gente. Olha, e nós estamos terminando o programa de hoje. Já estamos terminando, 11. O Marcelo já está aqui pra apresentar o SBT Interior, né Marcelo? Já está aqui presente. E antes de ir embora, eu quero comentar isso com vocês. Eu não sei se vocês viram. Vocês viram? A seleção brasileira perdeu, gente, por 7x1 contra a Alemanha. Que Copa do Mundo é essa, hein? Triste, não é não? Mas a gente torce que o Brasil possa ser recuperado daqui pra frente. Mas estou triste. Triste notícia. Perder por 7x1 não é brincadeira, não. Um abraço, muito obrigado e um bom dia pra você.